E aí galera da Estim, eu tô aqui hoje no salão, pra vocês aprenderem a fazer um cabelo igual que eu uso pra imprevista, show e tal, que é a Larissa que faz. E aí você vai aprender a fazer esse cabelo que é super fácil e caro. Pra fazer o cabelo igual o da Lua Loni é muito simples. Primeiro o cabelo tem que ser repicado, porque o fim inteiro não fica igual o dela. É só secar o cabelo todo, bem seco mesmo, na hora que tiver certeza que o cabelo tá 100% seco. Escovar a franjinha e torcer, fazendo um copo. E lembrar de torcer até a pontinha, a pontinha não pode ficar pra fora. Depois disso, é só colocar grampo pra ele ficar bem preso e esperar um tempinho. Meia hora, enquanto você faz a maquiagem, escolhe a roupa, deixa no coque e depois solta. Soltando o cabelo, ele vai ter um efeito ondulado. Mas pra quem quiser o cabelo mais ondulado, que é o tipo que a Lua usa em show, tem que usar o Babyliss. Aí, depois de secar, coloca o Babyliss no cabelo todo com mechas bem grossas. Porque senão fica igual tudo. E ela detesta. Então tem que ser a mecha bem grossa pra dar esse efeito ondulado que ela usa em todos os shows. Você acabou de aprender a fazer um cabelo igualzinho o meu. Porque é super ondulado, super legal. Dá pra ir pra balada, quando você quiser. É isso aí, só lá no início de novo. Espero no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.